Agora a gente vai falar dele, ele, ele apareceu nas ruas de Pouso Alegre, quem será ele? O que ele estava fazendo? De onde vinha? Pra onde que ia? O palhaço do taco! Olha, esse vídeo já está no Instagram do Terra do Mandu e o pessoal está comentando, já viralizou vídeo recebido nas redes sociais que mostra o palhaço, todo ele ali vestido da cabeça aos pés, literalmente uma sacolinha numa mão e um taco de beisebol na outra. Registro feito de dentro de um ônibus circular na Avenida Duque de Caxias, no centro de Pouso Alegre. Essa pessoa que filmou passou aquele aperto, hein? Porque lá se vinha um palhaço em sua direção. Será que ele iria atacar o para-brisa deste busão? Não, ele simplesmente virou à direita e entrou em direção aos quiosques da Duque de Caxias. Vai não! Ele não vai não! A informação de populares é que este palhaço do taco estaria indo para um evento que exigia tal fantasia. Será se iria trabalhar? Será se iria fazer a alegria de alguém? Ou espantar as pessoas? Será que ele ia jogar beisebol? Será se ele ia jogar beisebol? Crém, Deus Pai! Comente! Vá lá no Instagram do Terra do Mandu, arroba Terra do Mandu, e comente este vídeo. O palhaço do taco! E comente o 코co, Obrigado.